Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2 Tô aqui na quarta fase do terceiro mundo A fase número 19 Terceiro não, quarto mundo É, quarto? É, quarto sim, caramba Até que foi rápido É, enfim Nesse episódio também vou estar enfrentando Ah, um churrasquinho que eu quase virei ali O chefe Eu nem lembro qual chefe é, mas eu acho que é o robôzão Se não tu vira um churrasquinho Crocodilo Nossa senhora do céu Eu fui muito burro Agora sim, eu fui com maestria total Já sabia Acho que não me engana Me engana Oh caramba, que foi isso que eu fiz? Mas ele não me engana não Ah, me enganou Vamos lá Vamos lá Mais um bônus Eu não aguento mais bônus Eu acho chato Porém É bom, né Porque eu tô com 17 vidas Eu tô indo na merda Vou ser bem sincero Pronto, finalmente destruí aquele negócio ali de novo Cara, esse bônus é muito chato Cara, esse bônus é muito chato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Foi 49 caixas no bônus Vai a merda Pra que tanta caixa? Desgraça Por favor, pega isso logo Agora eu fico mais tranquilo Mas eu continuo com medo de buraco Mas... Em algum momento aquele lagartixo ridículo deve morrer E essa parte aqui, se eu não me engano, é escrota, hein Caramba Que tipo de tecnologia é essa, cara? Puta que pariu Aí tudo por causa da burrice que eu fiz antes Daí tempo pra caramba Pra poder chegar até aqui Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Ah, nossa Que cagadão, hein Eu não apenas matei um outro rato Como batindo um negócio sem... Ah, caramba Demônio O grupo tudo O inferno Opa, pelo menos peguei todas as caixas, né? Porque tá bem o tempo que eu fiquei na desgraça do bônus Vai a merda Tinha que ter ganhado 5 negócio desse Ai, ai Quinta fase Essas fazem assim de ficar entrando no buraco É um porre Ô, caramba Essas abelhas são um porre Nossa, mãe do céu O mais da hora do buraco mesmo É que você... Isso fica mais rápido Eu acho que fica mais rápido Eu não sei Aparentemente fica Ô, caramba O negócio... Você viu quanta... Quanta abelha tá tendo? Que isso Na fala anterior era só uma Agora tá, tipo... Um cardume Pronto Bati o negócio Ah, caceta Burro Tá, pelo menos consegui pegar o checkpoint Que tava ali na frente Os mais belos montes escalei Ali, ó Essa escada aí de nitro Não é escada de nitro de verdade, não É um passaporte pro inferno Brincadeira Não é inferno, não Pra um outro canto Não lembro onde Provavelmente é Pra mais uma dessas fases secretas Mas não é o meu objetivo Agora Ah, desgraça Eu tinha esquecido totalmente Que tava vindo abelha Fui com mó calma Pelo menos Tava bem perto do checkpoint Então Menos mal Então mais um checkpoint E bônus Tomara que esse bônus seja mais tranquilo Do que o último que eu fiz Aparentemente é Merda O fato é que esse bônus não é difícil Ele é fácil Porém Eu sou burro Eu tô Apressado Eu tô tentando subir essas merdinhas aqui E tô escorregando pro outro lado Mas As coisas mudaram Tudo mudou, né Depois que a relação do fogo atacou Opa Uma vidinha E 60 negócios Vai Opa 19 vidas Bom 19 vidas É um bom número Pronto Consegui o negocinho Agora Eu só tenho que rezar pra Ah Filha de uma Ridícula Idiota Eu não acredito que eu fui tão burro assim não Será que vai vir Bicho Vai vir Uhul Todas as caixas Agora Só Tá faltando O chefão E esse chefe Se eu não me engano Ele é difícil Na verdade Em todos os creches Não Pra cima não Vamos pra lá Vamos lá Vamos lá Largar o dedo Nesse Ciborgue do inferno Ah Eu jogo manga nele Mas ele é o mesmo esquema Do 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 3 Só que O 3 Ele é Um pouco mais Dedicadinha Porque ele tem a nave Eu não fico só andando de lado Jogando manga Opa Perdei uma mãozinha Crebou 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 E os outros Negócia Ah Isso aí é Tranquilo Só não é Tranquilo de acertar Mas deviar É Suaveira Total Ah Ele não Não tem rasteira É pra esse lado Eu sempre esqueço Não tem rasteira Ah Finalmente Quebrei Eita Eu nem tinha visto O negócio Passar Sempre vai ficar um Né Tá Pra onde é que ele vai agora Morreu? E é lá Ganhei de primeira Então é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Vou estar enfrentando Começando o quinto mundo Fazendo 3 fases E lá Então é isso aí Até o próximo vídeo É nóis